Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo aqui vou mostrar o local exato para vocês da recompensa secreta dessa semana 4 de desafios e nessa semana é um banner secreto, beleza? Então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 4 você vai desbloquear esta tela de carregamento aqui manos e ali atrás tem um desenho de uma lhama e logo acima tem um banner então o banner secreto fica lá na lhama de metal, que é lá próximo do cruzamento da sucata, beleza? Fica exatamente onde eu estou caindo aí no vídeo, exatamente nessa parte aí da lhama e lembrando que você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até a semana 4 para estar desbloqueando este banner secreto, ok? E obviamente você precisa ter o passe de batalha pago Então é isso galera, se você gostou do vídeo e foi útil para você deixa seu like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande para aquele seu amigo aí também para ele ficar sabendo o local exato aí do banner secreto dessa semana 4, beleza? Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!